Quando nos conhecemos Minha mente não imaginou Que desse nosso encontro Nascesse um tão grande amor Meu amor, este encontro foi marcado por Deus Você é um presente que Ele me deu Meu amor é todo seu É mais que um sonho Viver ao seu lado Por Deus o nosso amor foi preparado É bom demais contemplar o seu rosto A verdade é que nascemos um pro outro Te dou o meu carinho Quero...